Pessoal, aqui é o Ernesto Lopes falando Olha, aqui tem um bichinho, tem quatro bichinhos aqui Tem quatro bichinhos aqui Essa cadelinha aqui, essa amarelinha aqui tá com câncer no ouvido Ali ó, nós vamos tratar A coitadinha tá cheirando a podre Essa aqui tá com câncer na paleta Nas costinhas Tá, essa aqui tá com câncer nas costinhas Aquela ali, ela tá com problema na coluna Né, aquela quarta lá ó Ela tá com câncer Aquela pretinha ali tá com câncer Pretinha com branca tá com câncer Então pessoal, eu vou levar aqui esses quatro animais Então com problema Vou levar lá pra clínica, tá? Vou levar lá pra clínica pra tratar Então é isso aí pessoal Aqui é o Ernesto Lopes falando aí Vou lá E um apoio muito grande aí do Rodrigo Maroni Muito obrigado aí, viu? Então vamos levar esses bichinhos aí Gente, eu tô a oito quilômetros mais ou menos da faixa Pra dentro na zona rural Vamos lá, vamos tratar esses bichinhos Tchau 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 Tchau